Voltando à gravação, com algumas coisas, digamos assim, ditas em off, vamos ao Satorades e Tamas, aqui. Alguém quer comentar alguma coisa do nosso primeiro set, do Prihashvide, antes da gente ir para o Satorades e Tamas? Sim, não, talvez. Estamos bem. Falta liberada. Vou autorizado, YouTube ativar? Vamos lá. Vamos falar agora de Júpiter. Parece que a live está meio que mal funcionando. Deixa eu ver se está rodando certinho. Então, em termos de Satorades e Tamas, o... Ah, vou voltar a conectar. Estamos aqui em após. Beleza, voltou. Em termos de Satorades e Tamas, o Júpiter vai representar coisas que, do ponto de vista que a gente vê no dióxido, no geral, não aparecem. Então, cuidado, esse vídeo contém cenas fortes. O universo não está aceitando o vídeo, não. A conexão do YouTube está sendo vetada. Quando você está numa playlist do Buda e que faltou vídeo e etc., gente, às vezes o divino faz uma edição. A gente tem que ver, digamos, o quanto que a coisa vai e quanto que aquela informação está liberada para o grande e respeitável público. Ok, já entendi. Vou pegar mais leve. Então, em termos sáticos, é basicamente o que a gente conversou na sessão do arquétipo do Brihassman. Ele está aqui para ajudar a gente a ter mais entendimento de como seguir o nosso propósito. Entendimento de como seguir o nosso propósito. Isso vai significar a gente ter uma capacidade maior de deixar a vida com capacidade de fazer esforços, com capacidade de fazer sacrifícios em prol de um bem maior. A gente vai se inspirar em exemplos de pessoas, a gente vai se inspirar em exemplos de histórias. E a gente vai estar sempre lendo o Bhagavad Gita ou qualquer coisa que seja. No intuito de alcançar um lugar que a nossa fé no serviço à humanidade é mais importante. que, mesmo que a gente esteja sendo crucificado, a mensagem e o exemplo que a gente vai levar para o mundo faz muita diferença. Ok? Então, não estou dizendo que todo Júpiter é no estado sático, como vai para a cruz. Mas, mesmo indo para a cruz, em algum momento rola Moradias ali e fala Bom, por que me abandonaste? Em outro momento volta o sático e fala Perdoai, vocês não sabem o que fazem. Ok? Então, do ponto de vista mais elevado, o estado de sátu do bráspice vai significar fé no propósito, fé na caminhada, anda com fé, eu vou, que a fé não custa o Rafael. E, mesmo que o mundo material dê errado, ainda assim, você tem suficientemente poder, shakti, para ter a certeza de que aquilo dali era necessário, ter a certeza de que aquilo dali foi para um bem maior. Mesmo que a gente tenha sido, digamos, destruído nossa família, nosso dinheiro, nossa carne, nossa vida e etc. Então, o que a gente conhece de bráspice, do ponto de vista da cultura védica, é o bráspice num estado bastante sático, que é muito bom, porque isso é inspirador. Esse bráspice, ele não quer exatamente catequizar ninguém. Ele está a serviço de dar luz para quem procura a luz dele. Ok? No estado rajásico, esse bráspice, ele começa a achar que ele tem muito poder e muito direito, porque ele é o mais sábio de todos. Uma das formas do arrancara rajásico, contaminar o bráspice é, eu sei mais do que todo mundo, e porque eu sei mais que todo mundo, todo mundo tem que me respeitar, todo mundo tem que babar meu ovo, todo mundo tem que seguir o que eu falo, porque eu sou mais, o mais sábio entre os sábios. Eu sou uma pessoa com o ego inflado do conhecimento que eu adquiri dos meus estudos, das minhas tapácias, dos meus sádanas e etc. Isso é uma das formas geradas de se contaminar o arquétipo de bráspice. Uma das outras formas é através de relações sociais não autorizadas, coisa que a gente vê com bastante frequência, que são os abusos, seja do ponto de vista de um escândalo sexual, seja do ponto de vista de outras formas de abuso, aonde o poder do bispo, o poder do guru, o poder da igreja, o poder do santo e etc. A pessoa começa a fazer errado e as pessoas começam a defender que porque é ele fazendo errado, está certo. Essa frase é bem importante no contexto do bráspice de uma forma rajásica. porque sou eu que estou fazendo o errado, ele deixa de ser errado e passa a ser certo. Aí a gente cai em várias discussões problematicíssimas, por exemplo, se no Bhagavad Gita, o Krishna era um ser rajásico ou não e etc. Porque se a gente pegar só essa definição, talvez isso, aquilo ali caiba. Mas, no estado rajásico, o Brihásico tinha além dele falar porque eu estou fazendo o errado e ele está certo, cala a boca, não discute, sou eu quem mando. Que é uma... Olha a autoridade do meu cetro, olha a autoridade da minha coroa, do meu... Como é que é o nome daqui? É um negócio de bispo. Olha a minha autoridade e não questiona que eu estou transformando o errado em certo. Ok? Do ponto de vista da cultura do Dharma, tem vezes aonde o errado é transformado em certo, mas isso é questionável. Isso é discutível. E depois daquilo ser discutido e as pessoas entenderam por que o errado naquele momento é o certo, ainda assim, o errado continua errado, ele continua válido como certo naquele instante, mas ele não foi uma decisão nem dogmática e ele também não foi uma decisão na base do medo. Ele foi uma decisão que naquele momento o Yudistira tinha que falar para o Drona que o Ashwatama estava morto, porque era necessário. Ok? Mas o Cristiano virou para o Yudistira e falou, cala a boca, sou eu que estou mandando, faz o que eu estou mandando e não enche o saco. Ok? Então, no Estado Rajásico, a possibilidade de argumento de autoridade religiosa e uma perversão sexual se torna muito comum dentro do processo Rajásico de Brihastas. Escândalos sexuais, seja por conta da história da Tara com o Chandra, seja por conta da história lá da ungílica com o processo dela de devota, etc. O Brihastas ainda sempre vai ter que estar, digamos assim, de olho em três pecados fundamentais. Dinheiro, sexo e poder. Essas três coisas, digamos assim, não nasceram para serem o elemento central da vida do Brihastas. Quando alguma delas se torna central, é porque a modulação Rajásica se instaurou no bastião do que deveria ser a capacidade de transcendência desses males. Transcendência desses poderes que, na mão dos Kishadrias, na mão dos Vaisas, na mão do não sei o que lá, tem o seu valor, tem a sua importância, tem o seu papel social, mas a essência, o fundamento da existência do Brihastas é manter o cinturão de Dharma da sociedade, seja como padre, seja como guru, seja como que for, bispo, seja como molar, mas aquilo não importa. Ok? O poder político no Estado Rajásico, o poder econômico no Estado Rajásico, ou o poder abusivo do ponto de vista sexual, se tornam aceitáveis dentro da ordem daquele guru, dentro da ordem daquele padre, dentro da ordem daquela igreja. E a igreja, o padre, ou qualquer coisa que seja, começa a justificar. É errado para todo mundo, mas a gente pode. Ok? Isso acontece com muita frequência, não só no nosso mundo ocidental. isso é o que destrói a legitimidade social do Brihastas no mundo mais mundano, mais materialista. Não é só, digamos, o Brihastas que tem problema com essas coisas, mas ele é o encarregado de ser capaz de atravessar essa tempestade. É função dele ser exemplo para a sociedade de como se comportar diante da tentação do que seja, da comida, do dinheiro, do poder. O aspecto da comida também é um aspecto importante do Brihastas. Quando ele não está fazendo as práticas espirituais dele, ele tende a ser um glutão. Ok? É uma característica porque o rolo-tricona dele lá é dano e a casa 2 dele é uma cara e etc. Então, ter, digamos assim, comida demais também é um aspecto que acontece com frequência no Brihastas do ponto de vista rajásico. Ok? Agora, o Brihastas do ponto de vista tamásico, ele envolve a noção de a criação de uma ideologia aonde o Adharma ele é consistentemente, repetidamente colocado como certo. ok? Eles se tornam, digamos, advogados do diabo. Eles se tornam legitimadores de uma sociedade adhármica. Onde, por exemplo, no discurso lá do Mahabharata, o guru da família, que é o Kripa, que uma das palavras para isso é compaixão, ele deveria orientar o o Dhritarashtra, ele deveria orientar o Duryodhana e etc. Mas quando o Brihastas fica no estado tamásico, o que é útil para a vida da sociedade se torna inferior, vamos ver se eu vou acertar, Mufasa. Yes! Acertei! Quando o Mufasa, ele é, digamos, morto pelo Scar. E o Scar, ele cria uma ideologia. Tem uma cena lá que ele discute com o Simba, qual é o papel do leão? e ele está ali expondo que há o papel do leão é botar medo em todo mundo e as hienas são os soldados perfeitos para isso. Isso é o lugar aonde a ideologia do medo, a ideologia da da dominação, a ideologia que não tem mais a ver com o correto, tem a ver com a força. é a ideologia de quem pode, pode, quem não, nem é quem não pode isso, sacode, como é que é? Obedece quem tem juízo, como é que é o resto? Quem não tem o juízo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Esse é o discurso do Brasford no Estado tamásico, aonde ele, digamos, já está suficientemente corrompido pela pelo afastamento do conceito do Dharma. O papel do sol é dizer existe o Dharma. O papel do Brasford é dizer o que é o Dharma. A gente, no geral, associa isso a uma coisa só, porque a gente acha que uma coisa é igual a outra, mas da mesma forma quando você está falando, você usa uma parte do seu cérebro, você usa a sua garganta de uma forma. Quando você está cantando, você usa outra parte do seu cérebro e a garganta de outra forma. por mais que seja tudo garganta e você sai som, do ponto de vista cerebral, do ponto de vista motor, essas duas características muito parecidas são bem diferentes. Ok? Então, o Brasford no Estado tamásico, ele é o legitimador de uma ordem social aonde você tem que fazer o que é necessário para sobreviver e a noção do certo e do errado não tem mais valor do ponto de vista social. Viver é matar um leão a cada dia e não ficar se preocupando com o que é útil do ponto de vista espiritual. Espiritualidade não existe. Espiritualidade é perda de tempo. A religião é o óbvio do povo. Qualquer tipo de pensamento transcendental não vai servir para você nada na tua vida material. Pode ser que na tua vida material não sirva mesmo, mas do ponto de vista do teu sofrimento existencial em relação ao processo da morte, etc. A gente aqui, digamos, não se importa muito o que vai acontecer depois de você morrer, a gente se importa o que vai acontecer até você morrer. Ok? É a institucionalização do olho por olho, dente por dente, a institucionalização da selva, a institucionalização do leão, que representa o arquétipo de Makararashi, aonde tudo vale e é muito importante que você esteja vivo, que você não seja devorado. Certo? Então, é claro que do ponto de vista da cultura do diote, essa é uma versão bem problemática de Brihaspad, mas ela é bem disponível na nossa sociedade. E do ponto de vista do alcoolismo, o Brihaspad, do ponto de vista do sul da Índia, ele pode, num estado rajásico, itamásico, começar a tomar uísque e depois se tornar alcoólatra. No geral, o uso de drogas vai ser associado ao chucre. Ok? Mas lembrem-se que soma é um vinho. E que o Brihaspad, ele toma vinho sagrado. Então, do ponto de vista do que a gente está conversando, situações onde a pessoa se desencanta espiritualmente com a vida e começa a ter uma relação meio que alcoólica para esquecer da dor, também tem a ver com Brihaspad demais do que tem a ver com chucra. Intoxicação de outras coisas não tem tanto a ver. Tanto é que na nossa cultura ocidental, a gente aceita o vinho, mas a gente não aceita tanto outros tipos de intoxicação. Porque Jesus disse, o vinho está autorizado. Se o vinho naquela época era mais seguro do que a água por questão de outras coisas, etc., principalmente isso não é tão importante. Mas o importante é entender que o Brihaspad, ele no geral, vai ter algum tipo de consagração. Essa consagração pode ser queimando o gui na fogueira ou pode ser, digamos assim, tomando vinho. Mas ele não precisa de um líquido para consagrar. Ok? Então, cuidado que isso não aparece no diódice dos livros. Isso é um diódice que a gente aprendeu com o nosso professor do Sul da Índia. Mas, associar em algumas condições o Brihaspad em um estado principalmente talmásico, as situações de alcoolismo, associado à perda de propósito, alguém morreu na família, etc., funciona. Tem, digamos assim, valor prático na nossa experiência. O pessoal que está assistindo aqui no YouTube, não sei quanto essa transmissão sobreviveu, depois eu chego, mas esse é um oferecimento do Relógio do Karma, Grahas 2022, e esperamos vocês nas nossas próximas aventuras de outros. Alguém quer fazer algum comentário, pergunta, etc.? Calma. Estamos bem?